A advogada Sônia Amaro, que é advogada da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, o Proteste. Bom dia a todos. Eu quero agradecer imensamente o convite. Para nós aqui é uma honra estar presente, ter essa oportunidade para a gente poder demonstrar um pouco do nosso trabalho, um pouco do que a Proteste tem feito, claro, envolvendo o tema da água. Então, a minha missão aqui, hoje, realmente é trazer um aspecto prático e trazer uma série de ações, uma série de atividades que a gente tem feito a respeito desse tema. Então, a gente espera poder contribuir com o debate. Bom, é claro que o nosso foco, então, é o olhar do consumidor. Eu vou falar rapidamente também, só para situar aqueles que não conhecem, a Proteste, ela é uma entidade civil de defesa do consumidor. É uma entidade civil independente, nós não somos ligados ao governo, nós somos independente, e hoje somos a maior entidade civil de defesa do consumidor da América Latina. Então, todo o nosso trabalho, claro, nós atuamos em todos os assuntos que envolvem as relações de consumo, e temos, aproximadamente, hoje, 200 mil associados. E o nosso trabalho é feito, quer dizer, vou resumir, até para não cansá-los, mas só para que vocês entendam o contexto aí, situem a Proteste nessa, enfim, as atividades da Proteste, o que acontece? Nós temos, em uma ponta, a gente tem os testes que nós fazemos nos produtos, são testes, na verdade, não de avaliação de conformidade, mas são testes comparativos de produtos. Então, a gente verifica, faz o teste e diz para o consumidor qual seria a melhor escolha dele, claro, levando em conta uma série de aspectos, inclusive a segurança do consumidor, que é um aspecto importantíssimo. Muitas vezes, se aquele determinado produto apresenta algum tipo de problema, a gente faz os devidos encaminhamentos aos órgãos reguladores, aos órgãos fiscalizadores. Muitas vezes, desenvolvemos algumas outras atividades justamente para tentar uma melhoria ali naquele determinado segmento da economia. Um outro ponto que a gente tem são os estudos que nós fazemos também, envolvendo o aspecto financeiro do consumidor, então, são os estudos envolvendo os serviços bancários, taxas de cartão de crédito, esse tipo de coisa. E, no outro ponto, nós temos a participação em vários segmentos, em vários comitês, nas audiências públicas, consultas públicas que são realizadas, envolvendo uma série de pontos da defesa do consumidor, das relações de consumo. Bom, então, feita essa breve apresentação aqui da proteste, então, vou falar um pouquinho, claro, o olhar do consumidor. Essa é a nossa missão. Fomos convidados aqui para trazer um pouquinho desse olhar do consumidor. Então, eu fiz aqui, na verdade, assim, tracei mais ou menos como se fosse uma linha do tempo do que aconteceu aí no ano de 2014 para cá, de forma bastante reduzida, mas só para que a gente possa entender essa atuação na defesa do consumidor na questão da crise hídrica. Bom, em abril de 2014, a gente teve aí, já, claro, já estávamos aí numa crise, a crise já estava se agravando, e tivemos, então, a declaração do governo de que, possivelmente, seria implantada a tarifa de contingência, a chamada tarifa de contingência, que é até prevista na legislação, quer dizer, a legislação prevê essa implantação da tarifa de contingência em situações de crise, só que ela estabelece uma série de requisitos que têm que ser cumpridos antes, então, de se implantar essa tarifa de contingência. Isso foi em abril de 2014. Bom, na época, então, assim que nós soubemos, então, dessa possibilidade de haver, então, essa implantação da tarifa de contingência, então, nós encaminhamos ao governo, encaminhamos à agência reguladora, que é a Arcesp, uma manifestação a respeito do tema, onde nós pontuamos justamente que, para a implantação da tarifa de contingência, teriam que ser obedecidos os requisitos previstos na legislação, especificamente na Lei 11.447, que é a lei que trata dos aspectos de saneamento. Ela estabelece diretrizes básicas do saneamento. Então, na época, claro, nós, depois que encaminhamos essa manifestação, tivemos a resposta de que ainda, quer dizer, era um assunto ainda em estudo, mas que, por hora, não seria adotada nenhuma providência relativa a essa questão da tarifa de contingência. Bem, o que aconteceu é que, no ano de 2014, claro, nos meses que se seguiram, depois de abril, nós tivemos um agravamento dessa crise. E nós, lá na protesta, acompanhamos esse agravamento da crise, até porque nós também recebemos e acolhemos as reclamações dos nossos associados. E, então, passamos direta ou indiretamente a saber uma série de problemas que estavam ocorrendo, principalmente com relação às constantes interrupções no fornecimento da água, o que, sem dúvida alguma, deixava o consumidor, cada dia, mais preocupado, mais apreensivo com essa situação. Em maio também, eu até destaquei uma outra data, que é maio, justamente, que foi o momento ali em que houve o anúncio e a captação do chamado volume morto, quer dizer, para utilizar justamente porque realmente nós já tínhamos um agravamento sério dessa crise. e, enfim, sempre procurado pela imprensa a respeito do que estava efetivamente acontecendo e tal. Quer dizer, nesse ano de 2014, nunca houve realmente uma declaração do governo no sentido de que havia aí ou estava se implantando o racionamento da água. E aí, neste, também, no decorrer desses meses de 2014, houve, inclusive, a união de uma série de entidades, de entidades da sociedade civil, formando a Aliança pela Água. São entidades como a Proteste, por exemplo, são mais de 30 entidades que formam a Aliança pela Água, onde as entidades se reuniram e passaram a discutir de forma mais conjunta uma série de aspectos e de dificuldades que estavam sendo encontradas em função da crise, que só piorava a cada mês do ano. Preocupados também com essa situação, nós, lá na Proteste, nós entendemos por bem, até porque a gente, seguindo também e obedecendo um dos artigos do Código de Defesa do Consumidor, que fala da questão da educação para o consumo, então nós entendemos por bem também elaborar um guia, o que a gente chama de cartilha, mas, na verdade, é um guia a respeito da água. Nesse guia, a gente traz uma série de informações ao consumidor, a gente disponibilizou essas informações ao consumidor por meio eletrônico, através do nosso site, onde o consumidor poderia baixar integralmente o conteúdo desse nosso guia, dessa nossa cartilha, onde a gente abordava esses aspectos de como economizar a água, quer dizer, a preocupação com o uso mais racional da água, e, então, foi uma forma que a gente entendeu de poder colaborar para que houvesse aí realmente uma percepção do consumidor, quer dizer, uma consciência maior do consumidor com relação à utilização da água e pudesse realmente economizar, porque sabíamos, então, que a crise só poderia trazer para o consumidor problemas ainda mais sérios. Então, elaboramos esse material, inclusive ele está disponível no site da Proteste. As pessoas podem, como eu disse, não só conhecer integralmente o seu conteúdo, mas também baixar integralmente o conteúdo desse guia. Bem, chegando mais para o final do ano, então, nós tivemos, nós fomos, assim como uma série de outras entidades, tomamos conhecimento de que haveria aí a audiência pública na agência reguladora, e nessa audiência pública justamente voltou a se discutir aquela tarifa de contingência que, lá atrás, no mês de abril de 2014, haviam falado da possibilidade de ser implantada. Então, efetivamente, nessa época, aliás, nessa data, em 29 de dezembro, houve a realização dessa audiência pública. Bem, nessa audiência pública, até foi realizada numa data em que foi bastante difícil a participação da sociedade, justamente porque foi num período entre as festas, entre Natal e Ano Novo, o que dificultou bastante a participação da sociedade civil. Mas, de qualquer forma, quer dizer, as entidades que ali estavam presentes, é claro, manifestaram a sua discordância com relação, naquele momento e daquela forma, manifestaram a sua discordância com relação à aplicação ou ao estabelecimento desta tarifa de contingência. Por quê? Quer dizer, primeiro, porque realmente ainda não havia sido decretado o racionamento da água e outros requisitos previstos na legislação ainda não haviam sido efetivamente cumpridos. Ou seja, um outro requisito, além, é claro, do que está previsto claramente na lei com relação à decretação do racionamento, teria que ter havido uma campanha para a população, uma campanha de massa para a população, justamente para que a população soubesse exatamente a situação da água no Estado. E isso deixou de ser feito. Então, o que acontece? No nosso entendimento, quer dizer, à luz da defesa do consumidor, você penalizar o consumidor antes de serem cumpridos esses requisitos previstos na lei, realmente não seria, para nós, na defesa do consumidor, a melhor forma de conduzir essa situação. Deixamos claro, e até todas as oportunidades que temos para falar desse assunto, a gente deixa claro que sabe exatamente da extensão do problema, sabemos que realmente temos aí, nós como sociedade, todos aqui participando, temos que realmente ter um outro tipo de tratamento para um recurso que é, ele se esgota, e só que, é claro que precisa ser obedecido, precisa ser obedecida a legislação, não se pode passar por cima de princípios estabelecidos na legislação. Então, por isso é que a protesto, assim como outras entidades lá presentes nessa data, manifestaram a sua contrariedade com relação a essa forma de aplicação da tarifa de contingência, onde pune, na verdade, todos os consumidores, de uma forma sem que dê ali a oportunidade deles serem, antes de entenderem efetivamente a extensão da crise. O que acontece é que, no início do ano, muito embora, como eu disse, as entidades tenham se manifestado contrárias a esta forma de aplicação de tarifa de contingência, da forma como foi previsto na deliberação da agência reguladora, mesmo assim, claro, ela foi publicada, a deliberação da Arcesp, motivo pelo qual, então, a protesto ingressou como uma ação coletiva que tramita na justiça. Nós conseguimos eliminar, logo em seguida, da propositura dessa ação, onde, é como eu falei, não somos contrários à aplicação da tarifa de contingência, porque sabemos, muitas vezes, que isso é necessário, é o momento, muitas vezes, de se fazer, só que não da forma como estabelecia essa deliberação. Portanto, ingressamos com essa ação, conseguimos eliminar no sentido de suspender, até que fosse justamente cumprido esse requisito previsto na lei, a campanha ampla, para que a população pudesse realmente entender a situação da crise e, portanto, passar a colaborar e passar a economizar e utilizar o recurso de forma muito mais racional. Mas, alguns dias depois, essa liminar foi derrubada. Enfim, o que acontece é que agora essa lei continua tramitando na justiça, e, enfim, nós temos uma série de argumentos. Eu estou aqui só apenas resumindo para que vocês tenham uma ideia do que a gente, da defesa do consumidor, entende e tem feito justamente para que os direitos do consumidor sejam respeitados, ainda que a gente realmente esteja passando por uma crise séria da água. Bem, aqui, só trouxe para vocês aqui alguns exemplos de algumas mobilizações que nós fazemos justamente para trazer a população, para que a população entenda o que está acontecendo, o que está sendo discutido. Então, fizemos até uma mobilização, uma manifestação a respeito da água, justamente para trazer o tema para que a população, porque é o que a gente sempre faz questão de dizer, quando tem oportunidade, é o consumidor realmente, para que ele exerça ali o seu direito, para que ele lute pelos seus direitos, para que ele lute para que os seus direitos sejam respeitados, ele tem que conhecer esses direitos. Então, assim como a gente elabora materiais, elabora guias para que as pessoas conheçam os seus direitos, nós também fazemos esse tipo de manifestação, chamando a população, não só para que ela tenha conhecimento efetivamente do que está acontecendo, mas para que ela também participe conosco, porque a gente sabe que, muitas vezes, claro, essa união das pessoas e essa adesão do consumidor, muitas vezes, a determinadas campanhas, faz com que a gente consiga vitórias importantes na defesa do consumidor. Posteriormente, como eu falei da ação coletiva, é claro que individualmente também orientamos o consumidor, quer dizer que nos procura, que liga para a protesta, que entra em contato pelos meios que nós dispomos, nós temos os meios também, através, lógico, do meio eletrônico, e então também orientamos o consumidor que quiser, por exemplo, discutir hoje a aplicação da multa, que é em decorrência justamente da tarifa de contingência, para que ele possa fazer e como fazer isso. Então, a gente também orienta esse consumidor, nós temos alguns, inclusive, modelos que preparamos para o consumidor que pode ingressar no Juizado Especial Cível, claro, sem a necessidade, nesse caso, da contratação de advogado, porque ficaria ali naquele teto, trabalhado pelo juizado, Então, é uma outra atividade que nós temos justamente para que os consumidores, de forma individual, também possam discutir essa questão da aplicação da multa. Bem, agora, recentemente, então, eu trouxe só também mais um exemplo de uma ação importante, que, infelizmente, também teve que ir para uma discussão judicial, porque, muito embora também nós tenhamos apresentado a nossa contribuição no sentido de que não poderia também haver um reajuste, como foi autorizado recentemente pela agência reguladora, como realmente nós também não fomos ouvidos, então, a gente também ingressou com uma ação justamente para discutir o percentual de reajuste extraordinário que foi agora autorizado, agora recentemente, pela agência reguladora. Então, mais uma vez, eu quero ressaltar o quê? É claro que a gente sabe que a legislação, ela permite esse reajuste extraordinário, no entanto, o que nós discordamos é do percentual de reajuste que foi aprovado pela agência, que é de 15,2%, aliás, 15,24%, e entendemos que ele deveria ser muito inferior a isso, quer dizer, nós entendemos que ele deveria ali ficar em torno de 7%, que foi justamente a variação ali do índice. Então, esse também, nós submetemos aí essa questão ao judiciário, está sendo, enfim, discutido, nós ingressamos recentemente com essa ação. E aqui, só destacando alguns dos aspectos da legislação que eu já mencionei, quer dizer, quando abordei algumas discussões que nós temos hoje, tramitando, inclusive, na justiça, mas eu quero só destacar alguns aspectos, tanto do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, quanto também da Lei 11.445, que trata justamente do saneamento básico. Então, lembrando que a água é um serviço não só público, mas ela é um serviço essencial e ela deve observar, quer dizer, devem ser observados esses princípios estabelecidos e que eu estou destacando apenas aqui, que é a questão do serviço adequado, o serviço seguro, eficiente, contínuo, quer dizer, contínuo, o contínuo aí, inclusive o Código de Defesa do Consumidor trata disso, no seu artigo 22, ele fala dos serviços públicos, da continuidade dos serviços, ou seja, não pode simplesmente a empresa deixar de prestar um serviço que é público e essencial à vida, como a água, por exemplo, e a questão da modicidade tarifária também, que deve ser respeitada. Então, é claro que sempre que há uma situação de crise, não é por isso, quer dizer, que podem aí se passar por cima dos direitos do consumidor, por cima de princípios estabelecidos na legislação. Inclusive, a professora Luciana muito bem aqui lembrou a questão do tratamento constitucional da água, então, isso tudo deve ser sempre respeitado. Então, quer dizer, é por isso que eu quis aqui só dar um panorama e dizer um pouquinho da nossa atuação com relação a essa questão e me pareceu importante justamente falar que o olhar do consumidor é exatamente esse, quer dizer, ainda que tenhamos uma série de problemas com relação ao recurso mesmo assim a gente tem que trabalhar e tem que respeitar esses direitos, respeitar esses princípios contidos na Constituição Federal e na legislação. Eu quero agradecer a todos mais uma vez a oportunidade, muito obrigada e vou deixar até aqui meu contato e fico à disposição. Obrigada. 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 Obrigada.